Que tal um exercício refrescante para o cérebro? Se você estiver pronto, vamos começar! Um homem entrou em uma sala e viu três portas. Na primeira tinha uma placa que dizia, para os pântanos. Na segunda porta havia um bilhete dizendo, cova do leão. A terceira porta não tinha nada escrito, mas o homem sabia com certeza para onde ela levava. Como? Era a porta pela qual ele havia entrado. Você volta do intervalo do almoço e descobre que alguém roubou 50 reais da sua bolsa. Há quatro suspeitos, Mila, Henrique, Jackson e Vitória. Quando você lhes pergunta sobre o dinheiro, a Mila responde que ela não pegou. O Henrique diz ter quase certeza de que o dinheiro está com o Jackson. O Jackson grita, nem pensar, o Henrique está mentindo. E a Vitória afirma que a Mila está dizendo a verdade. Apenas uma dessas pessoas não está mentindo. Quem pegou a grana? A Mila, ela, o Henrique e a Vitória estão mentindo, enquanto o Jackson está dizendo a verdade. Se alguém mais tivesse pego 50 reais, haveria mais de uma pessoa dizendo a verdade. Vários pardais pousaram em árvores. Um pássaro para cada árvore. Mas, nesse caso, um deles não tinha uma árvore própria. Então, eles se reagruparam, ficando dois pardais em uma árvore. Depois disso, uma árvore ficou sem pássaros. De quantos pássaros e árvores estamos falando? São quatro pardais e três árvores. Três detetives famosos foram a uma lanchonete para discutir um caso complicado. Um garçom veio até eles e perguntou, Todos querem café? O primeiro detetive disse, Não sei. O segundo respondeu, Eu não sei. E o terceiro detetive disse, Sim. Por que ele disse isso? Todos os detetives queriam tomar café, mas os dois primeiros não podiam saber se essa seria a escolha de todos. Se os dois primeiros detetives não quisessem café, teriam simplesmente dito não. Então, quando o terceiro detetive ouviu as respostas de seus colegas, ele descobriu que ambos queriam café. E como ele também ia tomar uma xícara, ele disse sim. Olhe para esta cena e tente descobrir quem é um alienígena disfarçado. É o cara de camisa amarela. Ele está comendo uma banana, mas não a descascou antes de mordê-la. Provavelmente é a primeira vez que ele vê essa fruta. Você tem uma equação feita de palitos de fósforo. 6 mais 4 igual a 4. Mova apenas um palito para torná-la verdadeira. Você precisa pegar um fósforo do sinal de mais e adicioná-lo ao 6 para formar um 8. Aí, você terá 8 menos 4 igual a 4. Vejam esta cena. Todas essas pessoas parecem ser muito próximas. Mas quem é o marido da garota? É o cara da direita. Ele é o único a ter uma aliança de casamento no dedo. Mais um enigma para testar sua atenção. Quem é o marido dela? É o cara da esquerda. Veja, aqui está a foto dele no carro. Ele é, na verdade, o proprietário deste veículo. Você consegue descobrir o que está errado aqui? Hum, esses caras parecem estar usando relógios inteligentes. Ei, detetive! Sua próxima tarefa é entender onde o criminoso está se escondendo. Não deixe de prestar atenção a cada detalhe. O criminoso está na casa A. O carro ao lado desta casa está estacionado de forma a facilitar a fuga do criminoso, possibilitando sair o mais rápido possível. Você consegue descobrir qual dessas pessoas está em maior perigo? É este cara. Essa grande estalactite de gelo está prestes a cair na cabeça dele. A pessoa no carro amarelo está dirigindo certo ou errado? É uma maneira errada e muito perigosa de se dirigir. O carro está se movendo muito lentamente. E para ultrapassá-lo, o outro motorista terá que manobrar da faixa mais à esquerda para a direita. Ele pode facilmente causar um acidente. Como se pode passar de 98 a 720 usando apenas uma letra? Adicione a letra X entre 90 e 8. Você obterá 90 vezes 8, igual a 720. Um rico homem de negócios estava viajando de trem de alta velocidade. Ele tinha uma mala cheia de dinheiro consigo. O trem estava se movendo por uma área montanhosa com numerosos túneis. Depois que o trem saiu de um dos túneis, o homem notou que sua mala havia sumido. Havia apenas quatro outros passageiros no vagão do trem. O Matheus disse que havia terminado com sua namorada e que não se importava com nada que acontecia ao redor. O José disse que havia comprado o romance de seu autor favorito na estação e que estava concentrado na leitura. A Maria disse que não tinha visto nada. Seus olhos estavam lacrimejantes, irritados com a fumaça que vinha do trem. E a Helena alegou que estava cochilando com sua máscara de dormir. E aí, você consegue descobrir quem levou a mala do homem de negócios? Foi a Maria. Os trens modernos de alta velocidade são elétricos e não produzem fumaça. Você tem um saco cheio de laranjas. Você precisa usar estas laranjas para encher outros dois sacos do mesmo tamanho. Como você pode fazer isso? Coloca um saco vazio no outro e encha com laranjas. O detetive Marcos e outro pedestre se tornaram testemunhas de um acidente de carro. Um homem, atropelado por uma minivan, estava caído no chão inconsciente. O Marcos correu para a cafeteria mais próxima para chamar uma ambulância. Quando ele voltou, o pedestre lhe disse que o homem havia se virado de costas, mas que não havia retomado consciência. Depois de olhar o local por alguns segundos, o detetive disse É melhor devolver tudo o que você pegou deste homem. Por que ele disse isso? Quando viram o homem pela primeira vez, apenas um botão do seu terno estava abutuado. Mas agora, dois botões estão abutuados. O pedestre deve ter aberto seu terno para procurar a carteira e depois abutuou incorretamente. Agora, imagine que você está perdido em uma floresta em uma noite fria e gelada de inverno. Você percebe que não tem nada para aquecê-lo. Há três opções. Ficar onde você está e pedir ajuda. Continuar caminhando até sair da floresta. E seguir em frente, mas fazer pequenos intervalos, se sentar na neve e se cobrir com alguns galhos. O que você deve escolher? Se você ficar em um só lugar, congelará em pouco tempo. Se sentar na neve durante pequenas pausas também não é uma grande ideia. Galhos não vão aquecer você. E você pode acidentalmente adormecer e nunca mais acordar. A única maneira de sobreviver é continuar andando. A Sarah convidou a sua amiga Alice, que estava estudando para se tornar uma policial, para uma festa. Era organizada por Sean, um amigo da Sarah. Ela estava preocupada com a possibilidade de haver um ladrão nessa festa. Durante todo o evento, a Alice observou os convidados com atenção. No final da festa, ela disse a Sarah quem era o ladrão. Você já descobriu também? É o anfitrião, o Sean. No início da festa, um de seus convidados tinha um relógio no pulso. E essa mulher tinha um lindo colar. Mas no final da festa, o relógio já está no pulso do Sean. E o colar está naquele vaso de flores. Viu só? Aurélio, um rico homem de negócios, trouxe documentos muito importantes para seu escritório. Mas ele tinha uma reunião e precisou sair por várias horas. O Aurélio pediu a sua secretária para ser super atenciosa. Seus concorrentes podiam tentar invadir seu escritório para ver os documentos. Quando ele voltou, sua secretária disse que tudo esteve calmo. Mas quando o homem olhou à sua volta, percebeu que alguém tinha estado no seu escritório. A secretária acabou admitindo ter adormecido enquanto Aurélio estava fora. Como o homem de negócios percebeu que alguém havia entrado em seu escritório? O globo em sua mesa está agora virado na direção oposta. Olhe com atenção para estas pessoas. A quem pertence este cão? O dono do cão é o cara do meio. Ele é o único que não está tentando acariciar o animal. Imagine que você está sendo entrevistado para uma vaga de emprego em uma das maiores empresas do mundo. Estou falando de lugares como o Google, Microsoft ou até mesmo a SpaceX de Elon Musk. Mas para conseguir o emprego dos seus sonhos, você precisa passar em um exame de admissão muito complicado. Reuni algumas das perguntas que são realmente usadas nesses testes. Portanto, vista seu chapéu da sabedoria e não se contente com menos de 100%. Boa sorte! Vamos começar de forma simples. Você terá 7 segundos para encontrar a resposta. O primeiro enigma que você precisa resolver é o enigma de 2 jarros. O exercício é o seguinte. Sua mãe pede que você emessa 4 copos de suco de laranja usando 2 jarras. O problema é que você tem uma jarra de 20 xícaras e uma de 36 xícaras. Como você pode fazer isso? Você precisa começar despejando suco de laranja na jarra menor. Em seguida, despeje todo o suco dessa jarra na jarra de 36 xícaras. Dessa forma, o espaço vazio da jarra grande lhe dará 16 xícaras. Depois disso, você pode encher a jarra de 20 xícaras com mais suco fresco e despejar esse líquido na jarra de 36 xícaras. Dessa forma, você encherá toda a jarra de 36 copos e o que sobrará na jarra menor serão os 4 copos de suco que sua mãe pediu. Esperto, não é? Passando para a segunda rodada. Digamos que a sala onde você está tenha 3 interruptores e um deles seja para o ventilador da sala ao lado. Você não pode ver se o ventilador está ligado ou desligado, a menos que saia da sala. Entendido? Ok, então. Preciso que descubra o seguinte. Você tem que entrar quantas vezes na sala ao lado para identificar o interruptor correto que liga o ventilador. Me dê um número mínimo de vezes. Isso é um pouco complicado, mas aqui está a solução. O número mínimo de vezes que você pode entrar na sala ao lado e ainda assim descobrir a resposta é uma. Imagine que você ligou o primeiro interruptor da sala onde você está e o deixou ligado por um tempo. Assim que o desligar, você liga rapidamente o segundo interruptor e corre para a sala ao lado. Se o ventilador estiver girando lentamente e estiver prestes a parar, isso significa que o primeiro interruptor é o que controla o ventilador. Se o ventilador estiver funcionando, então o segundo interruptor é o correto. E se o ventilador não estiver se movendo, então o terceiro interruptor sempre foi o correto. Você conseguiu decifrar esse problema? Ninguém disse que seria fácil, afinal, é uma simulação de entrevista de emprego para uma empresa de primeira linha. A terceira rodada é ainda mais complicada do que a anterior. Um entrevistador pode pedir que você resolva este enigma para entender sua capacidade de encontrar padrões. Digamos que você tenha sido convidado a observar uma pista de carros de seis pistas durante o dia. Sua tarefa é identificar os quatro carros mais rápidos de um total de 36. Quantas corridas você assistiria para descobrir isso? Olha só o que você poderia fazer. Seis corridas de carros diferentes, agrupando seis carros por corrida. Depois de terminar o vencedor de cada uma dessas corridas, você realizará outra corrida com os seis finalistas. O vencedor dessa corrida será determinado como o veículo mais rápido de todos. Em seguida, basta colocar o segundo, o terceiro e o quarto carros de acordo com o desempenho deles na última corrida. Ao final de sete corridas, você terá descoberto os quatro carros mais rápidos de um total de 36. Bom para você se descobriu isso! Para a próxima charada, você precisa pensar de forma lógica e matemática. Uma rainha deve contratar um trabalhador por sete dias para fazer um trabalho para ela. A rainha paga em barras de ouro, mas deve fazer o pagamento ao trabalhador todos os dias no final do turno. Se a rainha só pode fazer no máximo dois cortes na barra de ouro, como ela pode pagar ao trabalhador a quantia correta de um sétimo da barra de ouro no final de cada turno? Vamos ver como isso pode funcionar. A rainha faz dois cortes na barra, dividindo-a em três partes. O primeiro pedaço corresponde a um sétimo da barra. O segundo pedaço corresponde a dois sétimos da barra. E o terceiro é quatro sétimos da barra. Após o primeiro dia de trabalho, a rainha dá ao trabalhador um sétimo da barra como pagamento. No dia seguinte, ela lhe dá dois sétimos da barra e pede um sétimo da barra em troca. Ao final do terceiro dia, ela dá ao trabalhador a menor parte novamente. Dessa forma, ela tem um total de três sétimos da barra de ouro em suas mãos. Então, após o quarto dia, a rainha retira as duas primeiras peças e dá ao homem quatro sétimos da barra. No final do quinto dia, ela dá ao trabalhador um sétimo da barra novamente. E no final do sexto dia, ela dá ao trabalhador dois sétimos da barra e recebe um sétimo da peça de volta. No sétimo dia, ela lhe paga com o último sétimo da barra e o negócio é concluído. Pronto para a última rodada do primeiro nível? Se você respondeu tudo corretamente até agora, atrevo-me a dizer que você faz parte de um grupo muito especial de pessoas. Boa sorte na próxima rodada. Ela determinará se você passará para o segundo nível. Dois ônibus estão dirigindo um em direção ao outro a uma velocidade de 65 km por hora. Eles estão separados por uma distância de 65 km. Um pássaro está voando para lá e para cá, pousando no ônibus 1 e depois no ônibus 2, a uma velocidade de 80 km por hora. Quando os ônibus se cruzarem, quantos quilômetros o passarinho terá voado? Amantes da matemática, esta é para vocês. A primeira coisa que precisamos descobrir é o tempo que levaria para os ônibus se encontrarem. Para descobrir isso, devemos dividir a distância entre os ônibus pela velocidade combinada dos dois veículos. Se ambos estiverem dirigindo a 65 km por hora, então a velocidade combinada é de 130 km por hora. Como a distância entre eles é de 65 km, dividimos 65 por 135. Isso nos dará 0,5 hora ou 30 minutos. Para calcular a distância total percorrida pelo pássaro, multiplicamos a velocidade do pássaro pelo tempo que os ônibus levarão para se encontrar. E isso nos daria 50 vezes 0,5. Portanto, a resposta correta é 40 km. Ufa, estou cansado só de pensar nesse passarinho voando todos esses quilômetros. Se passou no teste até agora, parabéns! Você acabou de desbloquear o nível 2. Nesse nível, você terá 15 segundos para pensar em uma resposta. Os enigmas ficarão cada vez mais difíceis. Portanto, mantenha sua mente afiada. Uma tartaruga está atualmente na base de uma colina de 64 metros e está tentando chegar ao topo. A cada hora, a tartaruga sobe 4,5 metros e desce 0,3 metros. Quanto tempo levará para a tartaruga chegar ao topo da colina? Aqui está o raciocínio por trás desse enigma. A cada hora, nossa amiga tartaruga sobe um total de 4 metros, certo? De acordo com isso, a tartaruga levará 15 horas para chegar ao topo do penhasco, já que 15 vezes 14 é igual a 210. Não foi tão ruim assim, não é? Perguntas como essa permitem que os entrevistadores testem suas habilidades de resolução de problemas relacionados a números. Se quiser trabalhar em uma empresa espacial, você provavelmente deve ser muito, e eu quero dizer, muito bom com números. O próximo enigma é um dos favoritos de Elon Musk. É curto, mas complicadão. Se alguém aqui sonha em se tornar um funcionário da SpaceX, é melhor acertar. Imagine que você está na superfície da Terra. Você caminha um quilômetro para o sul, um quilômetro para o oeste e um quilômetro para o norte. Você determina exatamente onde começou. Onde você está? Se você respondeu o Polo Norte, acertou. Mas o enigma não termina aqui. Se você não estivesse no Polo Norte, onde mais poderia receber exatamente as mesmas instruções? Sim, o Polo Sul. Veja como funciona. Esse enigma pressupõe que o mundo é uma esfera perfeita. E se esse fosse o caso, o único lugar onde você poderia andar um quilômetro para o sul, o oeste e norte e acabar no mesmo lugar seria em um dos polos. Entendeu? Para chegar ao nível 3, você precisa responder corretamente a este enigma. Há duas cordas em uma sala. Tudo o que você sabe é que cada corda leva exatamente uma hora para queimar. Sua tarefa é cronometrar exatamente 45 minutos, usando as cordas como única fonte para descobrir o tempo. Como você pode fazer isso? O procedimento é o seguinte. Você deve acender as duas extremidades da primeira corda e uma extremidade da segunda corda. Em 30 minutos, a primeira corda terá queimado completamente, porque está queimando duas vezes mais rápido com as duas extremidades em chamas. Em seguida, você deve acender a segunda extremidade da segunda corda. A segunda corda ainda teria 30 minutos para queimar, mas ao acender a outra extremidade, a corda queimará duas vezes mais rápido, ou seja, em 15 minutos. Voa lá! Você cronometrou 45 minutos sem a ajuda de nenhum relógio. E aí, espertinho! Você acabou de chegar ao nível 3. Se eu fosse o entrevistador, provavelmente já lhe daria o emprego. Mas, por via das dúvidas, não deixe de responder tudo corretamente, ok? Essas perguntas finais são muito mais específicas para o cargo. Como todas as perguntas deste vídeo, elas foram usadas em entrevistas de emprego reais. Portanto, estamos basicamente treinando você para se sair bem nas entrevistas. Por exemplo, se você estivesse se candidatando a uma vaga no JP Morgan, este é o tipo de pergunta que você teria que responder. Quantas luzes de rua existem em Nova York? Você consegue descobrir o número antes que o tempo acabe? Por mais que possa parecer impossível adivinhar a resposta sem uma pesquisa no Google, o que o JP Morgan quer testar é sua capacidade de fazer estimativas. A lógica é a seguinte. Os bairros de Nova York têm uma grade urbana ordenada. Portanto, sua primeira tarefa seria estimar o número de quarteirões horizontais e verticais em cada bairro. Em seguida, calcule o número de luzes de rua que cada quadra pode ter. Multiplique esse número por 5, já que Nova York é formada por 5 bairros. E então, você terá seu número. Se for algo próximo a 300 mil, então você acertou! Você chegou ao final do teste. Verifique suas axilas, se estiver suando. Isso provavelmente significa que você fez um bom trabalho. Para finalizar, aqui está uma pergunta interessante que uma empresa de tecnologia faz aos seus entrevistados. Como você descreveria a internet para alguém que acabou de acordar de um coma de 30 anos? Diferentemente de todas as outras perguntas, esta não tem resposta certa ou errada. Você pode tentar compará-la com algo que existia há 30 anos, por exemplo. Ou pode simplesmente entrar no modo Spielberg e descrever esse mundo de quase ficção científica em que vivemos atualmente. De qualquer forma, espero que você tenha conseguido o emprego. Olá, meu detetive favorito! Eu tenho uma nova porção de enigmas complicados para você treinar sua mente afiada. Vamos começar! Numa noite de verão, Emily deu uma grande festa. Mas pela manhã descobriu que alguém havia roubado todas as suas joias e o seu dinheiro. A polícia tem três suspeitos. Daniel, namorado de Emily, Lily, sua melhor amiga, e Hannah, irmã dela. Daniel disse à polícia que passou a noite toda jogando no computador com um amigo. Lily passou mal e foi para casa no meio da noite. Ela disse que não sabia nada sobre o roubo quando a polícia a chamou. E Hannah disse que ficou na festa até às sete da manhã. E depois pegou um táxi para casa porque ninguém poderia lhe dar uma carona. Estava escuro e ela não conseguia ver nada. Quem está mentindo? Hannah, no verão já está claro lá fora às sete da manhã. Um dia, um famoso treinador de futebol desapareceu do vestiário. A polícia tinha três suspeitos e todos eles eram de sua equipe. Brandon disse que depois do treinamento ele ficou em campo para treinar um pouco mais. Ele ainda não tinha ido ao vestiário. Andrew jurou que depois do treino ele tinha saído para se encontrar com sua namorada. E James disse Quando eu estava saindo do vestiário, o treinador ainda estava lá. Quem está por trás do desaparecimento do treinador? É o Brandon. Ele disse que ainda não tinha ido ao vestiário. Mas olhe, ele não está vestindo seu uniforme. Certa vez, um professor louco sequestrou Zoe e a manteve em sua casa. Será que ele estava planejando fazer experiências com ela? Não havia como a jovem escapar. Mas um dia, o cientista ficou entediado. Você vai ter que fazer o café da manhã para a minha manhã. Se eu gostar, deixo você ir. Se não, ninguém vai ouvir falar de você novamente. De manhã, Zoe foi para a cozinha e começou a preparar a comida. Mas quando ela se afastou do fogão, o cientista jogou uma caixa inteira de sal na panela. No entanto, quando Zoe lhe serviu o café da manhã, ele percebeu que precisava libertar a garota. Você consegue descobrir o que Zoe cozinhou? A menina cozinhou ovos. Um homem em uma motocicleta bateu na vitrine da loja do Sr. Ruby, pegou vários relógios caros e foi embora. Quando a polícia chegou, o Sr. Ruby disse a eles que tinha quase certeza de que era seu sobrinho, Patrick. Os policiais foram visitar o cara. Por causa de uma forte chuva, levaram uma hora para chegar lá. Patrick estava em casa com seu amigo. Olha o tempo! Não saio desde ontem! O amigo de Patrick confirmou o depoimento, mas a polícia não acreditou na história e prendeu Patrick. Por quê? O capacete do cara está pendurado na moto. Se estivesse lá desde o dia anterior, já estaria cheio de água da chuva. Quatro amigos foram juntos a um café. Dois deles, Linda e Mike, pediram um grande bule de chá de mirtilo. Kirsten pegou um pouco de limonada e Oscar optou por suco de laranja. Meia hora depois, Linda e Mike perderam a consciência e foram levados às pressas para um hospital. Quando a polícia analisou o chá que beberam, encontrou veneno nele. Os principais suspeitos eram, claro, Kirsten e Oscar. Por que eles não beberam chá? Kirsten disse que não gostava de chá com frutas. E Oscar explicou que era alérgico a amoras. Quem é o culpado? É o Oscar. Ele disse que era alérgico a amoras, mas o chá que seus amigos tomaram foi de mirtilos. David trabalhava em um canteiro de obras. Certa vez, alguém o atacou e, inconsciente, ele foi levado a um hospital. Os policiais que chegaram para investigar o caso tinham três suspeitos que também trabalhavam na obra. Alex, Ryan e John. Alex disse. Eu estava colocando telhas no telhado quando o acidente aconteceu. Ryan confessou que estava dormindo debaixo da árvore. E John afirmou que estava colocando tijolos. Você consegue descobrir quem está mentindo? Alex foi quem machucou David. O prédio ainda não tem telhado, então ele não poderia estar colocando telhas lá em cima. Você comprou um coelhinho fofo em uma loja de animais. O animal pode se reproduzir a cada dois meses e, a cada vez, dá à luz cinco bebês. Quantos coelhos você terá em um ano? Você ainda terá apenas um coelho. Se você quer ter coelhinhos, tem que comprar dois coelhos. Olhe atentamente para essas pessoas. Quem é um tritão? Preste atenção em cada pequeno detalhe. É o cara da direita. Olha, as mãos dele são palmadas. Jack se perdeu na floresta. De repente, viu um castelo. O homem correu para lá e foi recebido pelo dono do castelo. Você tem que responder apenas uma pergunta. Se ganhar, eu mostrarei o caminho para sair da floresta. Mas se perder, nunca mais sairá do meu castelo. Jack concordou. O proprietário perguntou. Existem quatro espelhos na parede. Um deles reflete o dragão cuspidor de fogo Nirim. O segundo, a bela sereia Lora. No terceiro espelho, você pode ver um terrível vampiro, o Sam. E no quarto, o unicórnio David. Você tem que descobrir qual reflexo não é real. E rápido! O reflexo do vampiro Sam não é real. Vampiros não podem ser refletidos em espelhos. Um empresário chegou ao seu escritório após uma longa viagem e descobriu que alguns documentos importantes haviam sumido de sua mesa. Ele imediatamente chamou a polícia e um detetive chegou logo depois. Após entrevistar todos os trabalhadores, ele tinha uma lista com três suspeitos. Emma, a contadora, Sofia, a recepcionista, e James, um gerente de vendas. Mas cada uma dessas pessoas alegou que nem havia entrado no escritório do empresário. Ainda assim, não demorou muito até que o detetive descobrisse quem estava mentindo. Você pode fazer o mesmo? O ladrão é James. As duas mulheres usam salto alto no escritório. Mas as pegadas no chão, obviamente, são de tênis. Você me joga fora quando precisa de mim e me levanta quando não precisa de mim. Pode descobrir o que eu sou? Você está certo. Eu sou uma âncora. Como você pode fazer o número 66 valer mais, mas sem nenhuma operação matemática? Apresse-se e decifre este enigma. Basta virar o 66 de cabeça para baixo, dá 99. Era o aniversário de casamento do senhor e da senhora Smith. E a senhora Smith ia colocar os brincos de diamante que seu marido lhe deu de casamento. Mas quando abriu a caixa de joias, viu que os brincos não estavam lá. Ela chamou suas filhas, Dora e Laura, e falou Eu já te disse tantas vezes para não mexer nas minhas coisas. Quem pegou minhas joias dessa vez? Dora exclamou Não toquei na sua caixa de joias. Laura também negou ter pegado as coisas da mãe. Eu nem uso brincos. Você consegue descobrir qual garota está mentindo? Foi a Laura quem roubou os brincos. Sua mãe não especificou qual joia estava faltando. Ei, o sonho do Júnior está prestes a se tornar realidade. Ele é estagiário em um departamento de polícia. Para se tornar um detetive de verdade, porém, ele tem que passar por um desafio. Consiste nas charadas de detetive mais difíceis. E aqui vai a primeira. A polícia estava procurando pelo Caio havia dois dias. Ele foi fazer uma trilha e nunca mais voltou. Finalmente, ele foi encontrado. Alguém havia batido em sua cabeça e o deixara caído no mato. O Caio apenas conseguiu dizer Amigo! Com a voz fraca e perdeu a consciência. Os policiais tinham três suspeitos. Todos amigos do Caio. O Zacarias diz que passou os últimos dias no trabalho, preparando-se para uma conferência. O Jeremias disse aos detetives que havia torcido o tornozelo e que estava de cama há quatro dias. E o Beto explicou que tinha ido a Nova York para negócios. Ele até mostrou aos policiais seu cartão de embarque. Quem está por trás do incidente com o Caio? O Júnior é um cara atencioso e percebeu imediatamente que o Beto mostrara apenas um cartão de embarque. Então, como é que ele voltou de Nova York? Sua história parece suspeita. Agora, o Júnior recebe um bilhete com vários números nele. Ele tem que descobrir o número que está faltando. É o código do cofre com as evidências. Ele precisa desse código para desvendar o próximo caso. 5, 3, 6, 5, 3, 1? Não demorou muito para o Júnior entender que o número que faltava é o 7. Ele precisava digitar 5, 3, 6 e 5, 3, 7, subsequentemente. O cofre está aberto. O Júnior vê uma pasta com o caso que ele precisa resolver em seguida. O Sr. Oliveira, um empresário rico, desapareceu do seu quarto. Mas ele conseguiu deixar um recado. Dizia 3 de fevereiro, 4 de janeiro, 3 de março, 1 de agosto. A polícia interrogou as pessoas que estavam na casa naquele momento. Vera, a esposa do Sr. Oliveira, disse Estou chocada. Meu marido sempre foi tão cuidadoso. Infelizmente, não sei de nada. Eu estava fora, na casa dos meus pais. Lucas, o secretário do Sr. Oliveira, disse à polícia que estava trabalhando no relatório para o seu chefe. Não havia saído do escritório. E Rosa, a filha do Sr. Oliveira, respondeu Eu estava recebendo visitas. Não saímos do meu quarto. O caso ainda não foi resolvido. O Júnior consegue desvendá-lo? Quem está por trás do desaparecimento do Sr. Oliveira é a sua esposa. 3 de fevereiro, significa a letra V. 4 de janeiro, E. 3 de março, R. 1 de agosto, A. Ao todo, forma o nome Vera. No dia seguinte, o Júnior estava interrogando Maria, uma suspeita em um caso complicado de contrabando. A garota se recusou a falar. Em algum momento, ela gritou Agora mesmo, vou derrubar meu telefone nesta xícara cheia de café e você nunca descobrirá a verdade. Mas o Júnior não se preocupou nem um pouco com a ameaça dela. Por quê? A xícara estava cheia de grãos de café. Eles não fariam mal ao aparelho. Um engraxate foi preso e levado para a delegacia onde Júnior trabalhava. O homem estava gritando que era uma pessoa honesta. Ele limpava os sapatos das pessoas de graça. Seus clientes pagavam se quisessem. Mas o Júnior logo percebeu o truque que o engraxate usava. O homem limpava um sapato de graça. Ninguém queria aparecer desajeitado com apenas um sapato limpo. E então pagava para engraxar o outro. Certa vez o chefe do Júnior ligou para a esposa e diz que voltaria para casa às oito horas. Eles não tinham planos para aquela noite. O homem estava em casa quase na hora certa, cinco minutos depois das oito. Mas sua esposa ficou furiosa. O chefe ficou confuso. Quando ele veio trabalhar no dia seguinte, pediu ao Júnior que explicasse por que sua esposa tinha ficado tão brava. Júnior disse ao chefe, Sua esposa esperava que você voltasse para casa às oito da noite. Mas você chegou às oito da manhã. O Júnior foi enviado para patrulhar as ruas. Enquanto caminhava, ele viu uma imagem estranha. O homem saiu de uma casa com um balde d'água. Gritou e jogou a água na calçada. O Júnior demorou um pouco para descobrir por que ele tinha feito isso. O homem estava planejando lavar seu carro. Mas enquanto ele não estava por perto, o carro foi roubado. Uma vez um banco foi assaltado. A polícia suspeitou que um dos seguranças do banco havia ajudado os criminosos. E o Júnior teve que questionar três deles. O primeiro segurança diz que tinha ouvido alguns gritos e corrido para lá. Mas quando ele chegou, os criminosos já haviam partido. O segundo segurança explicou que estava bebendo uma xícara de café naquele momento e nem tinha ouvido nada. E o terceiro guarda diz que havia corrido atrás dos ladrões. Mas ele precisou amarrar a sua bota. Sem pensar duas vezes, ele se agachou perto de uma saída de emergência. Naquele exato momento, a porta se abriu e o acertou na cabeça. Quando ele voltou, os criminosos haviam partido. Júnior entendeu imediatamente qual guarda era o culpado. Qual deles? Foi o terceiro segurança. Todas as portas de emergência abrem para fora, por razões de segurança. O próximo suspeito do Júnior era uma jovem mulher. Ele ainda não a tinha visto, mas tinha a foto dela. Quando ele estava olhando para esta foto, ele sentiu que algo estava errado, mas não conseguia descobrir o que exatamente. E então, de repente, ele percebeu. O que o Júnior percebeu? A garota estava dentro de casa, mas a porta estava bloqueada por fora. Como ela entrou e saiu de casa? Pela janela do segundo andar? Improvável. Um criminoso notório escapou de uma torre de 46 metros. Alguém tinha conseguido uma tesoura e uma corda para ele. O Júnior descobriu que a corda tinha apenas 23 metros de comprimento e que o criminoso a cortara ao meio. Agora, o futuro detetive precisa entender como isso ajudou o homem a fugir. O criminoso, de fato, cortou a corda no meio, mas não transversalmente. Ele fez um corte ao longo da corda, amarrou suas duas partes e desceu até o chão sem problemas. Um caso novinho para o Júnior. O Renan comprou um carro em março e agora, apenas um mês depois, ele foi roubado. Todos os quatro suspeitos são amigos do Renan. O crime aconteceu às 22 horas de quarta-feira. Naquele momento, o Alan estava jogando badminton no parque. A Natália estava voltando do trabalho para casa. O Raul levou seu gato para um passeio. E a Rosa estava fazendo algumas compras no supermercado. Quem estava por trás do roubo do carro? O Alan era abril. Às 10 da noite, estaria muito escuro para jogar badminton. Um documento importante está faltando e o Júnior precisa encontrá-lo antes que seu chefe volte das férias. Ele descobriu que apenas três pessoas poderiam pegar o documento. No momento em que os papéis desapareceram, Roberto estava em seu escritório, analisando um novo caso. João estava tomando banho antes do seu treino regular de ginástica. E a Carla estava em seu treinamento com armas de fogo. Quem pegou o documento? Foi o João. Quem tomou banho antes do treino? As autoridades do aeroporto suspeitaram que um contrabandista de ouro iria voar para fora do país por este aeroporto. Júnior foi enviado lá para ajudar. O suspeito foi detido na alfândega. Mas, por mais que tentassem, os seguranças não conseguiram encontrar nada suspeito em sua mala. Apenas alguns pertences pessoais. Eles tiveram que liberar o homem. Mas assim que ele pegou sua mala e começou a se afastar, Júnior percebeu que o homem tinha sim o ouro. Como ele entendeu isso? Havia apenas algumas coisas na mala, o que significa que o homem deveria carregá-la com facilidade. Mas ele usou ambas as mãos para fazer isso. Isso significa que deve haver algo pesado escondido dentro. O Júnior terminou o dia de trabalho e resolveu dar uma passada na sua cafeteria favorita. Mas enquanto ele pedia seu cappuccino, alguém pegou sua carteira. Ele só viu a silhueta de um homem recuando. O Júnior correu atrás dele, mas o homem já estava indo embora em um carro preto. Nosso futuro detetive saltou em seu próprio carro e começou a segui-lo. Ele não podia dirigir muito rápido, pois estava chovendo. Em 10 minutos, o carro preto desapareceu na esquina. Quando o Júnior chegou lá, viu três carros pretos semelhantes estacionados em frente a um prédio residencial. Não demorou muito para ele entender qual carro pertencia ao ladrão. Como ele descobriu se não tinha visto a placa do carro? O solo sob o primeiro e o terceiro carro está seco, mas embaixo do segundo carro está molhado. Isso significa que seu dono acabou de chegar. Um homem veio até a delegacia e o Júnior foi enviado para falar com ele. Ele alegou que lhe haviam vendido uma moeda falsa. O vendedor disse a ele que era antiga e o cara acreditou nele, mas quando chegou em casa, percebeu que tinha sido enganado. O Júnior deu uma olhada rápida na moeda e concordou com o homem. Por quê? A moeda tinha escrita 15 antes de Cristo, mas as pessoas que viveram naquela época não tinham como saber que era antes da era atual. Os sonhos se tornam realidade. O período de treinamento do Júnior acabou e ele agora é um detetive de verdade. Ei, esse é o Carlos, o melhor detetive do mundo. E aí, quer uma carona? Então vamos! Era um dia chuvoso e sombrio e ele estava fazendo um lanche em seu escritório. De repente, uma mulher entrou apressada pedindo ajuda. Ela disse que tinha pendurado suas roupas lá fora para secar e que depois voltou para dentro de casa para ver TV. Quando foi lá fora de novo, seu vestido preferido havia sumido. Ela suspeitava de sua vizinha, a Joana, que sempre teve inveja do tal vestido. A mulher queria que a Joana fosse presa por roubo. O detetive Carlos não ficou nem um pouco impressionado e falou que a mulher havia inventado aquela história toda. Como ele soube? Estava chovendo. Quem em sã consciência penduraria roupas lá fora, no varal? Havia uma ladra bastante veloz na cidade. Ela corria tão rápido que ninguém conseguia pegá-la. Após uma denúncia, a polícia viu uma mulher invadindo uma loja. Os policiais cercaram o estabelecimento e encontraram três mulheres lá dentro. O detetive Carlos foi chamado para interrogá-las e identificar a criminosa. Assim que chegou, ele não precisou fazer nenhuma pergunta sequer. Já sabia exatamente quem era a ladra. Qual delas? É a terceira mulher. Estas duas estão usando salto alto, então não conseguiram correr usando essas coisas. A terceira, porém, está usando tênis. O banco de uma cidade foi roubado. Havia dois criminosos, mas a polícia só conseguiu pegar um deles, o Bira. Ele se recusou a dizer quem era seu cúmplice, mas a polícia já havia detido três suspeitos. O Cadu, o Gê e o Beto. Eles ligaram para um amigo de confiança, o detetive Carlos, que só precisou de dois segundos para resolver o caso. Vou lhe dar sete. Era o Beto. Veja, ele tem a mesma tatuagem do Bira. Várias mulheres desapareceram nos últimos dias e, embora isso estivesse acontecendo em uma cidade pequena, a polícia não tinha trégua e ficou sem pista alguma por meses. Um dia, o Carlos viu o sequestrador entrando em um galpão abandonado. Quando arrombou o local, se deparou com três mulheres. Todas disseram que tinham sido trancadas naquele lugar horrível e que já estavam ali havia meses. Mas o Carlos sabia que uma delas só podia ser a sequestradora, se fazendo passar por vítima. A primeira disse que seu nome era Jayce e que estava ali havia mais ou menos oito meses. A segunda mulher, a Tati, falou que estava no galpão por cerca de seis meses. E a terceira mulher, a Cíntia, afirmou que tinha sido raptada dois meses atrás. O detetive soube na hora quem era a sequestradora. E você, sabe? Era a Tati. Veja só as unhas dela. Estão perfeitamente pintadas. Seis meses? Tá, vou fingir que acredito. O dono de uma sorveteria registrou um boletim de ocorrência. Alguém havia roubado todo o dinheiro do caixa. E olha que ele tinha se ausentado de lá só por dois minutos. O detetive Carlos apareceu 20 minutos depois. Havia três pessoas lá dentro. A Aline disse que estava falando ao telefone com sua amiga e que não tinha visto nada. O Raul falou que havia acabado de chegar e o Josué afirmou que estava tão distraído que não tinha percebido nada. E aí, quem será que está mentindo? Quem roubou o dinheiro? Quem roubou o dinheiro? O Raul diz que tinha acabado de chegar, mas seu sorvete já está derretido. Mentiroso. A Pamela queria dar o melhor presente de aniversário de todos para o seu pai, mas não sabia o que ele queria ganhar. Então decidiu acessar o notebook dele para ver o que ele tinha salvado na lista de desejos de sua loja preferida. Só que o notebook estava protegido por senha e a Pamela não sabia qual era. Por sorte, havia um bilhete ali perto. Ela tirou uma foto e a enviou para o seu amigo, o detetive Carlos. E ele matou a charada na hora. E você, sabe qual é a senha? O bilhete não faz sentido, pois está virado de cabeça para baixo. Vire-o e você verá uma sequência de números 88, 89, 90 e 91. Os números que faltam são 86 e 87. Então a senha é 8687. O detetive Carlos viajou para uma cidadezinha vizinha, onde jovens mulheres estavam sendo sequestradas todos os dias. Quatro já tinham sido dadas como desaparecidas e moravam na mesma rua. Os nomes delas eram Ana, Bela, Celeste e Daphne. Restaram apenas três mulheres naquela rua. A Eva, a Rafaela e a Giovanna. O Carlos precisava agir rápido. Quem será a próxima vítima? As mulheres estão sendo sequestradas em ordem alfabética. A, B, C e D. A próxima, certamente, será a Eva. A mansão do Túlio foi roubada enquanto ele estava viajando de férias. O homem ligou imediatamente para o detetive Carlos. Todos que estavam na casa foram interrogados. Sandra, a irmã dele, falou que tinha ido até lá algumas vezes para pegar alguns documentos que estavam sobre a mesa do irmão. Samanta, a jardineira, afirmou que tinha ido lá toda semana para regar as plantas. Arturo, o zelador, diz que havia ido toda sexta-feira para limpar a casa. O Carlos encontrou digitais das três pessoas na mesa do Túlio. Agora, ele sabia exatamente quem era o ladrão. Quem? Foi a Samanta, a jardineira. A Sandra e o Arthur tinham motivos para tocar na mesa. Mas a Samanta nem deveria estar dentro do escritório. Não há planta alguma lá. Uma ricaça foi roubada em seu iate particular durante uma tempestade feroz. Uma testemunha diz que viu o Kiko observando a mulher pouco antes do roubo. O cara negou tudo e diz que estava em sua cabine na hora, escrevendo uma carta para sua esposa. O detetive Carlos pediu para ver a carta e cinco minutos depois, o Kiko foi algemado. Mas por quê? O Kiko diz que tinha escrito a carta durante a tempestade. Não tem como uma letra ficar tão certinha assim, enquanto o iate sacolejava para lá e para cá. Luiz, um jovem empresário, foi envenenado em sua casa. O detetive Carlos foi a cena do crime. Pouco depois, ele tinha três suspeitos. A namorada do Luiz, a Micaela, que garantiu que não tinha visto o namorado naquele dia, pois estava muito ocupada no trabalho. O próximo era seu sócio na empresa, o Robson, que disse que eles tinham discutido e ambos ficaram muito irritados, mas não tinha envenenado o Luiz. E a última suspeita era a Bruna, a motorista. Ela falou que não sabia como envenenar alguém, mesmo se quisesse. Quem o detetive deve prender? Veja, tem uma marca fresca de batom no colarinho do Luiz. E é da cor dos lábios da Micaela, mas ela disse que não tinha visto o namorado no dia. Isso é, no mínimo, suspeito. A Heloísa encontrou sua amiga, a Flora, desmaiada no chão do quarto dela. Ela ligou para o Carlos e contou que estava passando perto da casa da Flora e viu que a luz estava acesa, então enviou uma mensagem para ela, mas não teve resposta. Por isso ficou preocupada. Quebrou o vidro da janela, entrou no quarto e encontrou a amiga caída no chão. Mas o detetive Carlos não acreditou nela e a prendeu por envenenar a amiga. Por quê? A Heloísa diz que tinha quebrado a janela para entrar. Se isso fosse verdade, os estilhaços de vidro estariam dentro do quarto. Mas não era o caso. A Heloísa quis encobrir seus rastros, então quebrou o vidro depois do lado de dentro. Uma aluna foi roubada durante uma apresentação de bandeiras. O detetive Carlos chegou para investigar o caso e interrogou vários suspeitos. A Katia falou que estava no banheiro naquela hora. O Guto disse que tinha percebido que a bandeira do Japão estava virada de cabeça para baixo, então saiu para consertá-la. E a Eliana garantiu que a aluna que tinha sido roubada era sua melhor amiga. Por isso, jamais faria aquilo. Quem é o culpado? É o Guto. Ele disse que a bandeira japonesa estava virada de cabeça para baixo, mas essa bandeira fica igual, não importa de que lado esteja. Ele está mentindo. Alguém roubou um colar de diamantes em uma festa VIP. A polícia seguiu o ladrão até uma boutique. Lá havia três clientes e os policiais não sabiam quem era o criminoso, então chamaram o detetive Carlos. A Adélia afirmou que nunca foi a uma festa VIP, que essas coisas são para os ricos e para as pessoas famosas. O José garantiu que nunca tinha ouvido falar sobre a tal festa. E a Florinda disse que estava na loja havia meia hora tentando encontrar um acessório perfeito. Quem o detetive deve prender? É a Adélia. Ela está usando uma pulseira e brincos dourados. Parece que acabou de chegar de algum evento chique. Talvez uma festinha VIP, não? O detetive Carlos ouviu falar que uma espécie de outra galáxia havia aterrissado na Terra. Ele tinha uma missão especial, identificar os alienígenas e passar a localização deles para o serviço secreto. Então, entrou em uma cafeteria e, na mosca, encontrou um. De quem ele suspeitava? É o cara de cabelos escuros. Ele tem seis dedos. O Breno, empresário rico, foi roubado ontem à noite. O detetive Carlos chegou mais rápido que pôde e interrogou três vizinhos da vítima. A Joana garantiu que havia chegado tarde na noite anterior e tinha ido direto para a cama. O Kleber diz que sempre quis ver o mar, então foi viajar de férias para a Bolívia e tinha chegado havia pouco mais de uma hora. O Túlio falou que passou o dia todo mexendo em seu jardim e que, depois cansado, foi dormir às oito da noite. Quem o detetive prendeu? O Kleber diz que tinha ido à Bolívia para ver o mar. Mas esse país não tem mar. O Ricardo entrou abruptamente na sala do chefe, dizendo que foi atingido pelo Felipe no banheiro por não tê-lo ajudado com sua apresentação de vendas da semana. Mas o Felipe negou tudo. O chefe chamou seu parceiro de golfe, o detetive Carlos, para resolver o caso. Ao chegar, o investigador olhou para os dois funcionários e soube na hora que o Ricardo estava mentindo. Como ele soube disso? O hematoma do Ricardo está no lado direito de seu rosto. O Felipe está comendo um sanduíche e segurando ele com a mão direita, então certamente é destro. Se o Felipe tivesse mesmo atingido o Ricardo, o hematoma estaria no lado esquerdo do rosto do rapaz.